E ainda no Recife, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância de se combater o mosquito Aedes aegypti. E o combate nós sabemos, ele tem de ser um combate em três fases. Nós temos de assegurar que as pessoas se conscientizem que não podem deixar a água parada, porque é ali que ele se prolifera. É na água parada que o mosquito se prolifera. Nós temos de fazer todo um esforço e o Ministério da Saúde está fazendo um esforço com todos os grandes laboratórios brasileiros e internacionais para a gente ter uma vacina, não só contra o vírus da Aedes aegypti, da dengue, mas também contra o vírus Zika. E nós temos de dar todo o apoio e atendimento às crianças vítimas de microencefalia e às suas famílias. E aí